Aqui são as minhas meninas, tá vendo? Eu coloquei borra de café. Olha que lindas! Olha que lindas! Vamos fazer com que o meu jardim de vegetais, minha horta, fique linda, maravilhosa. Mostra aqui, Antonella, tá vendo? São quatro torres. Uma, duas, três, quatro. Quando uma, a parte de baixo está cheia, elas migram para a de cima e assim sucessivamente. Aí quando a de cima já começa a ficar cheia, a de baixo já está pronta, eu retiro as minhocas, eu uso o adubo na horta e nas plantas aqui dentro de casa. Mostra aqui dentro, Antonella. Tá vendo? Eu coloquei ontem umas aparas de chuchu que eu cortei, de abóbora, pó de café. É isso que elas gostam, tá vendo? Essa terra aqui está ótima, não tem cheiro, não tem nada. Olha que delícia, que maravilha! Deixa eu levantar aqui só um pouquinho, pra vocês verem a parte de baixo. Como é que elas ficam? Elas migram pelos ruas que tem, os buraquinhos que tem na cor. Esse aqui, ó. Tá vendo? Mostra aqui dentro, Antonella. Parte de dentro. Parte de dentro. Ok? Contra aqui. Parte de dentro.